De fato, a redução da morte materna é uma luta constante. Trata-se muito da questão da redução da mortalidade infantil, porque ela é mais prevalente. Então, nós temos muito mais óbitos infantis do que óbitos maternos. Mas a gente precisa estar sempre antenado, cuidando bem da gestante e cuidando bem da criança, para que nenhum dos dois, nem mãe, nem criança, venham a falecer em função de uma condição que deveria ser evitada. Ô Denise, e nesse sentido, que trabalho o município realiza, a gente tem dados estatísticos em relação a esse tipo de mortalidade? Márcio, eu quero aproveitar este momento para falar principalmente pela organização dos serviços de saúde em tempos de pandemia. Nós vivemos uma situação totalmente diferenciada dos outros anos, onde foi necessário reorganizar a assistência às gestantes para evitar a exposição ao risco de adquirir uma doença transmissível. Então, nós organizamos os serviços de saúde no sentido de oferecer um trabalho e uma atenção e um cuidado muito mais protegido, vamos assim dizer, para as nossas gestantes, para não submetê-las a possíveis causas, como é a doença COVID-19, que é um grande risco para a gestante. Quer dizer, mudou também a pandemia, acabou alterando também esse tipo de serviço. Sim, de fato, uma única unidade de saúde onde as nossas gestantes fazem o pré-natal. E agora estamos organizados para fazer o monitoramento e a busca ativa de todas as gestantes para que elas não faltem no pré-natal. Então, mesmo em tempos de pandemia, onde as pessoas se sentem inseguras em sair de casa para se deslocar uma unidade básica de saúde e realizar sua consulta ou seu atendimento de rotina, tem aquela preocupação de não ir por causa do risco de contrair uma doença transmissível, como é as gripes ou as doenças respiratórias. Mas no sentido de ter uma única unidade de saúde própria para o atendimento à gestante, a gente pode acompanhar as gestantes, que são as gestantes sem risco, e também as gestantes com risco. Então, quando a gente já, na avaliação, percebe que ela tem algum fator de risco, nós a acompanhamos na unidade de saúde do Paulista e também encaminhamos para o CISCOPAR, através do trabalho do monitoramento das condições crônicas, né? É o modelo de atenção às condições crônicas que precisa ter uma atenção toda diferenciada. Se a gestante, ela tem alguma comorbidade, que a leve a necessitar de um atendimento mais, inclusive até de uma equipe multiprofissional. Então, isso tudo nós temos em parceria com o CISCOPAR. Bacana. Então, é a Paulista e, em caso de necessidade, o CISCOPAR. É isso? Sim, exatamente. Inclusive, Márcio, eu quero aproveitar para falar sobre a vacina da influenza para gestantes e para as puérperas. As puérperas, eu até falei assim, mano, é a mulher que teve neném. É isso? Porque às vezes, as pessoas perguntam assim, mas Márcio, o que é puérpera? Eu falo, gente, calma, é a mulher que teve neném. O popular é isso. É, nos primeiros 45 dias. Então, tanto as gestantes como as mulheres que tiveram bebê com 45 dias, que estão até 45 dias de vida da criança, podem fazer a vacina da influenza. A vacina é fundamental porque você protege a você, gestante, ou a mulher que teve bebê, e protege o filho, através da gestação ou através do aleitamento materno. E nós teremos a vacina no sábado, especialmente para este público. Então, por favor, levem a criança, que é menos de 6 anos, e gestantes ou mulheres puérperas que tiveram seus bebês há menos de 45 dias, por favor, tomem a vacina da influenza. Eu ia perguntar isso. Quer dizer, a questão do sábado, de que horas a que horas, é onde que a mulher ou o pai pode levar o bebê também, é onde é que ele tem que procurar isso. Então, é das 9 horas às 13. Todas as unidades estão fazendo aquelas que estão atendendo normalmente, né? Certo. E neste sábado, nós vamos abrir exclusivamente para a vacina. Então, não tem risco nenhum. E mesmo durante a semana, também não tem risco. A vacina, ela está aqui para proteger as pessoas contra vários vírus da gripe. O H1N1, que continua rodando, nos atingindo. A influenza B, que também é uma doença bastante séria. Não é só o Covid-19, né? Não é só a coronavírus. É a doença da moda, né? É da moda agora, né? Mas não, nós sabemos que tem que ter cuidado com todas elas. Aí, é as unidades do Centro de Saúde, do Jardim Copagro, do Jardim Europa, do São Francisco e do Maracanã. Então, são cinco unidades de saúde onde nós iremos realizar a vacina da influenza para as crianças, gestantes e puérperas. Procurem a unidade de saúde. Se você é de um grupo que não tomou ainda a vacina, por favor, pode comparecer também. Mas isso é, inclusive, para reduzir morte materna. O dia de hoje, para nós, é muito significativo, mas a gente tem que cuidar o ano inteiro da gestante para que ela não sofra nenhuma condição que pode levar, em um momento tão sublime da vida, à morte. A Sandra de Souza, um beijo para a Sandra, um beijo para o Márcio e para a Dani, lá de Ouro Verde. Aliás, quero mandar um grande beijo até para a Bia, né? Porque tem a questão da adoção. E eles são exemplos aí na comarca aqui de Itoledo. A Sandra perguntou assim, boa tarde, sobre a vacina. É só para esse público específico ou o outro poderá tomar também? Professor e criança com diagnóstico de problema respiratório. Daí, todos sabem, aquelas pessoas que pertencem ao grupo de risco, quais são as normas, né? Se você não é acompanhado pela unidade de saúde, você tem que levar um documento do seu profissional de saúde, uma receita, alguma coisa que o identifique como portador de uma doença crônica. Agora, os professores também precisam levar a declaração da escola, né? E essa vacina, Márcio, é bom deixar claro aqui, ela é somente para os cidadãos que residem em Toledo. Então, é Toledo que está fazendo um dia especial para vacinar as gestantes, crianças e professores e demais grupos da cidade de Toledo. Não é uma vacina numa campanha nacional. Bacana. A Bruna perguntou aqui também, e quem está amamentando, leva alguma declaração do pediatra? É o caso da Bruna, eu sei que ela está perguntando da Agatha, aliás, a Agatha está uma fofa, ontem foi lá no jornal nos visitar, e aí ela está com um ano e pouquinho, mais ou menos. Não tem problema, pode levar. Não, ela vai vacinar a criança, né? A criança, né? Não, a criança, ela vai com a carteira de vacina, registra na carteira, porque, pessoal, a carteira de vacina é um documento como registro de nascimento, identidade, CPF, essa carteira de imunização para o resto da vida. Então, você leve a carteira de vacinação da criança para registrar a vacina da influência na carteira de vacina da criança, tá? Ou não faça como eu, né? Que eu perdi minha carteirinha de vacinação, eu não sei onde está, não faço a menor ideia onde está. Ô, 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 Cris, muita gente tem preconceito em relação a psicólogo. Falo que psicólogo é coisa de maluco, né? Eu sou casado com uma psicóloga, quando a minha mulher morrer, vai para o céu direto, sem escala. Mas aí eu te pergunto o seguinte, como é que entra o trabalho do psicólogo, né? Essa questão da prevenção à mortalidade materna. Como trabalhar a cabeça dessa mulher para que ela vá às consultas, faça o pré-natal corretamente, que é uma segurança que ela vai ter. Boa tarde, né? Boa tarde, Márcio, e a todos que estão nos assistindo. Eu acho que, assim, um pouquinho antes, a gente precisa falar sobre planejamento familiar, né? Que entra na questão da prevenção. O planejamento familiar, ele deve ser discutido no casal, ou na família, se já se tem filhos, né? A gente se depara em muitas situações, pessoas que querem ter filhos e, às vezes, elas são tolhidas pelos maridos. Acontece isso. E aí a gente já faz um gancho que isso também é violência, né? Como eu sou psicóloga da Secretaria da Mulher, não tem como não falar sobre planejamento familiar, sobre esse respeito sobre o planejamento, mas alguns relacionamentos são abusivos e existe uma grande dificuldade, inclusive nesse momento, de decidir ter filhos ou não. Então, precisa se planejar. Quem planeja? É o casal. Se eu estou passando por violência, será que eu, passando por uma violência sexual, eu consigo planejar uma gravidez? E se eu não tenho uma gravidez planejada, desejada, eu vou estar afim, vou estar disposta de fazer o pré-natal certinho? Eu vou passar com uma saúde mental adequada, essa gestação, como já foi falado, que é um momento sublime, maravilhoso, que é complexo, porque é hormônio, são tantas coisas, como está o emocional da mulher? Então, eu acho que antes disso, a gente pensa no planejamento. Eu planejei? Minha família está saudável? Queremos ter filhos? Eu acho que é muito mais tranquilo lidar com esse pré-natal, com esse parto, com esse puerpério, é tudo muito mais saudável. Mas muitas mulheres, infelizmente, passam por umas questões de violência e que vem a gerar uma gestação, pode ser não planejada, depois ser desejada? Sim, pode se mudar no meio do caminho, mas precisa de muito cuidado, precisa de muita atenção. Aí, assim, você falou, às vezes a mulher quer ter o filho e o marido não quer, mas também é o contrário, né? Às vezes, o marido quer o filho e a mulher não quer. Enfim, é difícil você lidar com essa gestação imprevista, vamos dizer assim, né, Clívia? Porque nem sempre uma gravidez que não foi planejada vai ser indesejada, né? O pessoal, essa é uma coisa tão simples, são palavras diferentes, mas o pessoal precisa aprender a separar. Ela não ser planejada, ela pode se tornar desejada depois e ser amada e ser gestada com todo carinho e aí isso vai motivar essa gestação a ter amor, a ter o pré-natal. Agora, também acontece ao contrário, porque nem todas as gestações, se a gente for pensar assim, uma adolescente é indesejada, não pode não ter sido planejada, com certeza, né? Pelo que a gente procura no nosso dia, adolescentes não engravidem. Então, se a gente diminuir a gravidez na adolescência, a gente vai diminuir essa exposição e com certeza vai diminuir os óbitos maternos, porque a adolescência não é pra ser de gestação, é pra ser de... Cabe uma gestação na adolescência? Cabe, mas exige muito mais preparação pra essa gestante. Quer dizer, é o corpo e a mente, né? E a adolescência é turbulenta, aí a gente vem, porque é normal, é hormonal. Aí a gente também tem essa questão da gestação, mais hormônio, mais compromisso. Aí eu era cuidada pela minha mãe, agora eu vou ser a cuidadora. Como tá a minha cabeça? E os desistentes não se desistentes. Então, eu também sou mãe e a gente sabe o quanto muda, muda uma perspectiva de vida. Então, esse planejamento familiar, não fugindo, que a gente começou lá antes, eu acho que é o foco principal pra gente poder ter gestações saudáveis, sejam elas físicas, mentalmente, e aí a gente também vai cair nessa redução do número da mortalidade, né? E antes eu quero mandar um abraço aqui pro Márcio, o meu xará lá de Medianeira, o MJ7, a Elza Marta Araújo fez uma pergunta aqui, já vou passar aqui pra secretária, pra ela ir pensando se vai ter campanha de vacinação pra acima de nove anos. Daqui a pouco a Denise responde e a Sandra de Souza agradecendo aí pelas informações. Como é que, você falou muito de planejamento e tal, vocês fazem um trabalho de prevenção, Cris, nesse sentido, com as crianças, com os jovens, pra, digamos assim, pra esclarecê-los sobre essa responsabilidade com o próprio corpo, com a prevenção, como é que vocês trabalham nisso? No ano passado, a gente teve um projeto muito legal que a gente trabalhou em várias escolas, que esse ano ainda tá stand-by, né? É pra ele seguir, mas pela situação tá todo parado, e a gente teve essa oportunidade de onde eles já compreendem muitas coisas. A gestora é dez, nove, dez anos, mais ou menos, depende das turmas. E o que a gente sentiu lá com eles? Que a gente pode tranquilamente falar sobre violência, mas a gente fala sobre sexualidade, a gente fala sobre prevenção, a gente fala sobre cuidar, a gente fala sobre amor, né? Então, a gente tem que, na minha opinião e na nossa aqui da secretaria, falo em nome de todos, a gente pensa muito na prevenção, né? Muitos casos aqui no nosso dia a dia, a grande parte dos meus atendimentos são mulheres vítimas de violência, às vezes já tem filha, elas já estão numa outra fase de vida, mas nisso também eu preciso trabalhar com elas, porque muitas vezes elas estão num relacionamento abusivo, mas elas ainda querem ter mais um filho pra manter esse relacionamento, porque esse é o meu vínculo. Então, são extremamente complexas essas situações. Então, na maioria do meu dia a dia eu trabalho com mulheres, que mesmo assim a gente tem que trabalhar essas questões, mas nós tivemos a oportunidade de trabalhar com as crianças e foi muito gratificante, né? Tomara que esse ano a gente conseguia retomar esse projeto com outras crianças, outras escolas, talvez com um enfoque um pouco diferente, mas trabalhar essa prevenção é importantíssimo, né? Na nossa área, na saúde, enfim, porque se a gente previne, com certeza a consequência lá vai ser menor, né? Ô Denise, o bacana é isso, né? Quer dizer, tem a Secretaria de Saúde, tem a Secretaria de Política para Mulheres, é um trabalho multidisciplinar, vamos colocar assim. Sim, sempre tem aquela questão da interface, quando a interface acontece nas políticas públicas, a gente só ganha, porque não é a saúde, e a saúde, vamos, olha o que lindo olhar de uma área diferente, que abrange as mulheres como um todo, e que você tem o olhar da saúde, o olhar da assistência social, olhar da política para as mulheres, o olhar da educação, da cultura, do esporte, voltado para uma questão tão importante como essa, que é a prevenção e o relacionamento entre as pessoas de forma amadurecida. E aquilo que a Cris colocou, a gente planta uma semente que é preparar jovens e adolescentes para viver a vida de uma forma mais plena. Quando a gente diz plena, é no sentido de você poder fazer as suas opções conscientes. Porque quando eu tenho, quando eu sei do que está acontecendo comigo, entendo esse processo, com certeza ele vai saber se colocar e se projetar nos sonhos da vida. Então, precisa ter essa interface entre as políticas públicas, porque a gente consegue ampliar o escopo de pessoas atendidas e que, de fato, quem sabe o adolescente que chega aqui, a mulher que chega aqui, não chega na unidade básica de saúde e não expõe a sua vida como expõe aqui ou vice-versa. E a gente tem que preservar e dar o atendimento integral a essa pessoa. Isso não é fácil, é muito difícil, mas a gente sempre trabalha nesse sentido. Ô Cris, agora é o seguinte. O Bruno já afasta a tua pergunta aqui, a Bruna mandou uma outra pergunta. Claro que, apesar de tudo, acontece a mortalidade materna. Isso no restante da família, porque, infelizmente, assim como a mortalidade infantil, às vezes, por mais esforço que seja feito, por mais tecnologia que tenhamos, estrutura de saúde, às vezes, as coisas acontecem. Como é que vocês trabalham isso ou como se trabalhar isso com a família? Quando a gente tem a morte de um ente querido, seja uma gestante, qualquer familiar não tem como a gente pular a fase do luto. A gente ouve tanto falar sobre o luto e ele precisa ser respeitado. O que é respeitar esse luto? É deixar que ela vá para uma depressão e não saia da cama? Não, é olhar para essa pessoa, respeitar esse momento de dor e dar essas orientações, que é, precisamos tocar a vida, precisamos dar um tempo, mas a gente não pode abandonar todas as outras coisas. Se uma mulher faleceu e o bebê veio, você imagina a fragilidade da família ter que lidar com um novo ser num momento de luto. Então, assim, é sofrimento de um lado e chegada de novas coisas também que vai demandar de outras pessoas. Então, assim, temos que dar um tempo? Sim. Qual é o tempo? Não é de meses, não é de dias, de uma pessoa pode ser um tempo, o meu é outro. Então, é um processo muito individualizado. O que precisa se fazer? Olhar para essas pessoas, darem o espaço para elas conversarem, para elas se organizarem, meio que, vamos dizer assim, para digerir. Não é fácil, não é, mas a vida vai continuar, outras pessoas vão estar em volta, e essa família vai precisar se unir. E se esse bebê veio, você consegue imaginar o quanto de cuidados vai precisar fazer. Inclusive, há tempo, assim, indicação para terapia, para acompanhamento, se for necessário, um acompanhamento psiquiátrico também, não estamos dizendo que todos os casos vão ser assim, mas muita atenção, muito cuidado, porque é um momento de fragilidade. Então, temos que viver o luto, respeitar o luto, mas ele não pode tomar conta da nossa vida, nem por muitos meses ou muitos anos. Vamos respeitar, mas é um tempo que precisa ser olhado, precisa ser cuidado. A partir dali, precisar de acompanhamento psicológico, médico, temos que ficar atentos. Muito bem. Eu quero complementar um pouquinho, porque eu acho que essa é uma situação em que a gente tem que fazer que a mortalidade materna é algo que a gente nunca deseja que aconteça, mas por hora, como você mesmo disse, a Cris também, tem condições que levam a acontecer esse óbito, até por causas que não tem nem, como os médicos interferirem. E esta mãe tem que ser preservada na vida, nessa família, como a mãe presente, porque a gente sabe o papel e a importância que a mãe tem na vida das pessoas. Não importa se ela faleceu, é difícil outra pessoa assumir o lugar de mãe, mas a presença daquela mãe na história daquela família, naquela criança, tem que ser preservada. Bacana. Denise, então, respondendo aqui a Elza, vai ter campanha de vacinação por acima de nove anos? A vacina, o público-alvo da vacina influenza é definida pelo Ministério da Saúde, então nós temos um protocolo que tem que ser seguido. Os grupos, eles são incluídos por orientação do Ministério da Saúde e, consequentemente, da Secretaria Estadual da Saúde. Nós não incluímos o grupo de nove anos por decisão municipal, mas sim por orientação do Estado. Os outros anos eram até cinco anos, este ano é até abaixo de um ano na ampliação do público-alvo da vacina da influenza. E ano passado aconteceu algo muito interessante porque acontecia assim, não atingia a meta, prolongava a campanha, incluía mais uma faixa etária, daí não completava, incluía mais uma faixa etária. Ano passado, o ministro disse, acabou a campanha da vacina, sobrou não sei quantas mil doses, aberta para o público que deseja vacinar. Eu, preferencialmente, concordei com o ministro à época, porque a gente prolonga, prolonga, prolonga. As pessoas tiveram o tempo de tomar a vacina. Infelizmente, nós estamos com uma meta muito baixa com relação à criança. idoso e trabalhador de saúde, todo mundo viu o que aconteceu, né? Sim, deu fila, né? Deu fila, que iam todo mundo tomar vacina no primeiro dia da campanha, né? E depois acabava, tinha que esperar vir nova remessa. Agora, nós estamos com a vacina sobrando nas unidades básicas e o público-alvo não vem tomar vacina. Então, eu não sei qual vai ser a orientação do Ministério da Saúde ao término da campanha. se vai ser ampliar na faixa etária da criança ou diminuir para menores de 55 anos, né? Muito bem. Então, reforçando, nesse sábado, vacinação especial para as gestantes e para as mulheres que tiveram neném até 45... 60 anos. 60 anos, né? Eu já concluí na pergunta aí, né? Você já... Isso é... Como é que fala? Divogou em causa própria, né, Denise? Ah, mas eu sou trabalhadora em saúde, né? Ô, Denise, pra gente... Uma última pergunta. Como é que está a questão do Mãe Paranaense? Está funcionando ainda? Não está? Como é que está? Nós temos a Rede Materno-Infantil, né? Que é uma rede que vem atender as crianças e as gestantes. Então, a Rede Materno-Infantil, ela busca olhar para a criança e para a gestante que precisa... Pensando naquelas de menor... pré-natal ou o cuidado da criança no primeiro ano de vida, que é o ano em que a criança está se desenvolvendo e crescendo e que precisa, assim, de ter... Muito rapidamente e precisa ser cuidada. Então, a Rede Materno-Infantil continua buscando trabalhar a unidade básica de saúde, os serviços especializados através do consórcio, no nosso caso, do Siscopar, que oferece toda uma rede integrada com profissionais da área da psicologia, da nutrição, do serviço social, da fonodiologia, de outras áreas para atender as demandas dessa criança, às vezes, do endócrino, do cardio, daquilo que é necessário. Então, sim, a Rede Materno-Infantil ainda existe no nosso estado do Paraná. Bacana. Uma pergunta para a Cris aqui. O Marcos Campos perguntou o seguinte, se você... Ele mandou aqui a senhora, essa Cris, o Leandro, a Júlia, um beijão para eles aí. Se você atende muitos casos de mulheres abusadas e agredidas antes de uma gestação? Antes, durante, inclusive. Então, temos casos de violências e violações que acabam gerando gestações, sim, e também temos mulheres que estão gestantes, estão vivendo com seus companheiros e continuam sendo agredidas durante a gestação. E essa agressão são várias agressões. Quando a gente fala agressão, claro, a primeira que vem à cabeça, na grande maioria, a gente fala da violência física, mas a gente ouve muito a violência psicológica que são ameaças, xingamentos, humilhações, qualquer questão que tenha a ver com a integridade psicológica da pessoa. Então, as gestantes já tive alguns casos infelizmente atendidos, e aqui estou falando de Toledo, não estou faltando com ética porque não estou passando nomes, mas é para o pessoal entender que essas violências, essas questões, elas acontecem aqui no nosso território, na nossa cidade, elas não estão lá longe, a gente não está ileso disso. E aí, eu já atendi vários casos onde as gestantes, inclusive de barrigão lá assim, grandão, o próprio companheiro continuar praticando tanto física como psicológica imoral também, que é denegrir para a sociedade, ir lá no portão, falar que não presta, não vale nada, enfim, então essas violências a gente percebe nas gestantes sim. Muito bem, hoje eu vou poupar a Denise de perguntas sobre a Covid, porque a Denise, ela e o Dr. Pedrotti estão escolados já em live, estão dando aula aí já. O Wilson Jacob está nos assistindo, abraço para o Wilson. e nessa fase que nós estamos vivendo, Cris, de pandemia, isolamento, pressão, qual é a tua dica, vamos dizer assim, para passar esse momento? Enquanto servidora dessa secretaria, a gente se preocupa muito em relação ao número de violência, um aumento de registros, porque a gente entende que a gente fique mais em casa, e se a gente vai ficar em casa, a gente vai ficar em casa, e se eu estou próxima de um agressor, vamos se colocar no lugar, você saber que o agressor não vai sair trabalhar, que você não vai sair trabalhar, que ninguém vai vir conversar com você para você desabafar, né? Então assim, nessa questão da violência, a gente pensa muito o quê? Canais de divulgação, então podem procurar nossa secretaria, procurar a delegacia da mulher, se te passar por uma emergência, o 190, a gente não vai trabalhar só com violência, claro, o nosso foco aqui é mulher, mas a gente sabe que a mulher que passa por violência, ela está extremamente vulnerável, então para as pessoas que estão com seus agressores, que infelizmente a gente sabe que alguém que estiver assistindo essa live vai estar com o agressor próximo, isso está muito mais próximo do que a gente imagina, divulguem, tentem se comunicar, né? Por WhatsApp, pedir uma ajuda e procurar os canais de atendimento, seja secretaria, delegacia, enfim, e a gente precisa tentar achar o nosso ponto de equilíbrio, procurar a saúde mental, tá difícil? Tá, é para todo mundo, a gente meio que tem que se reinventar, tem que talvez achar dotes que estavam lá engavetados, coisas que a gente não tinha tempo para fazer, que a gente reclamava, não tem tempo para nada, antes a reclamação era sempre essa, Aí eu tenho tantos livros lá, mas eu não tenho tempo para ler, então vamos tentar, sei lá, procurar o livro, fazer alguma atividade física, quem gosta, não é o meu caso, não vamos dizer que ela está mandando fazer atividade física, ela não é adepta, eu faço o que eu falo, mas não faço como eu, então assim, sei lá, assistir um filme, conversar, então assim, a saúde mental é o que vai nos dar esse foco para poder passar essa pandemia, porque não está fácil para ninguém, porque quem sai trabalha como a gente, estamos aqui protegidos, a gente sai, mas você espairece, você sai, mas quando a gente sai, a gente tem um medo imenso de trazer essa contaminação para casa, quando a gente vai no supermercado, a gente tem esse medo, enfim, está difícil para todos, para quem está podendo se cuidar e para quem está tendo que sair trabalhar, então a saúde mental é o equilíbrio, é procurar alguma coisa que... Por favor, denunciem, procurem os canais, a gente continua trabalhando do mesmo jeito, a gente sabe que não é fácil e é um momento que fica mais complicado para as pessoas pedirem ajuda. Muito bem, Denise, para a gente encerrar, tem prestação de contas da saúde hoje, seis horas na Câmara Municipal. Exatamente, nós temos a quadrimestralmente prestamos contas à sociedade, ao Conselho Municipal de Saúde e à Câmara de Vereadores das ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde, então é hoje na Câmara de Vereadores às 18 horas. Muito bem, agradecer a secretária Denise Leal, agradecer a Cristine Cogo, obrigado a você que está nos assistindo e uma última informação, agora há pouco a Secretaria de Saúde de Quatro Pontes emitiu uma nota confirmando uma morte por suspeita de Covid-19 no município de Quatro Pontes, tá? Eles já comunicaram à Secretaria de Estado e aí estão aguardando agora o resultado dos exames, tá certo? Então, esse caso agora, poucos detalhes estão no nosso site no www.com.br, tá certo? Lembrando que amanhã às 9h, tem live com o doutor Rodrigo Rodrigues Dias sobre a adoção, tá? Bruna Manfroy vai entrevistar o doutor Rodrigo Rodrigues Dias, que é da vara da infância aqui de Toledo, sobre a questão da adoção. E às 5h da tarde, tem fim de tarde com o editor, numa entrevista com o prefeito Lúcio Temar, que vai falar, claro, sobre vários assuntos, prestação de conta, saúde, educação, enfim, várias realizadas no município de Toledo. Beijo a todos, ótima quinta-feira, até amanhã!